Live agora é no Facebook Game, conheça o nosso canal no terceiro link da descrição. Se junte ao nosso Discord, lá já somos para mais de mil pessoas. Conheça o nosso Discord no segundo link da descrição. Bem-vindo, Squad! Fala, galera! Beleza aí? Romerov aqui para mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG Lite, aqui na versão de computador. Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês uma notícia bem interessante, que em breve, bem brevemente, teremos aí a adição do modo replay, da opção de replay das suas partidas anteriores. Vou estar mostrando o quanto é essencial essa adição dessa ferramenta no PUBG Lite, beleza? Mas antes disso, peço que você, por favor, deixe bastante like nesse vídeo aí. Se você é novo no canal e não me conhece, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí também no canal, que é de graça, que você vai ganhar um conteúdo todos os dias, aí, ao meio-dia, beleza? Se você ainda já é inscrito no canal, logicamente, não ativou o sino, mano, ative. Então, o YouTube não manda o vídeo para vocês. O YouTube está cortando o alcance de muitos canais, e o meu não é exceção. Então, o YouTube não está enviando o meu conteúdo para muita gente aí, beleza? Então, ative o sino para estar seguro que você vai receber aí o nosso conteúdo diário aqui de PUBG, tá? Na descrição, você encontra o meu Discord e o meu Facebook. Link na descrição. Segundo e o terceiro link, vai lá e me segue no Facebook, onde eu vou estar fazendo lives bem breve, tá? E o nosso Discord, se você quiser jogar com alguém e não tem amigos que está jogando, lá você vai encontrar um spread completo para estar jogando com você, beleza? Então, sem mais enrolar, o vídeo. Vamos lá, molecada, a parada é o seguinte. Como eu disse, né, no início do vídeo aí, esse assunto, né, essa adição é uma das que eu mais espero no PUBG Lite, né? Que é o modo replay. Que depois de jogar as partidas, você conseguir visualizar a sua partida completa, né? Com aquela câmera de cima, né? Igualzinho no PUBG da Steam. E isso, cara, é muito importante para o jogo. Eu vou colocar alguns exemplos aqui claros para vocês que gostam de estar jogando, simplesmente jogando, né? E para quem produz conteúdo para o YouTube, certo? Vamos lá. O que eu acho muito interessante para a galera que está jogando PUBG, que às vezes está querendo melhorar a sua gameplay, depois você analisar a sua partida, né? E ver como que você está se comportando do outro lado, do lado do cara. Você consegue depois ir para a tela do seu adversário, que matou, ou que você matou ele, para ver se você está dando mole, se você está parecendo mais que o... Espera aqui. Se você apareceu mais que o normal, se você deveria botar a cara ali ou não. E aí fica uma parada muito mais profissional. Você consegue estar jogando com mais fluidez nas próximas partidas e não repetir os erros que você normalmente iria repetir. Agora você consegue visualizar isso, entendeu? Um homem macaco aqui, cara. Outra parada que é bem interessante, cara, que muitos de vocês aí se perguntam é sobre os hackers no PUBG, né? E com esse modo agora de replay, que vai ser adicionado em breve, segundo o Instagram, que eu estou coletando várias respostas dele. É um Instagram que, querendo ou não, cara, tem uma certa relevância, está sempre divulgando e vazando aí as informações, né? Não tem nada aqui. Segundo eles, né, vai existir esse modo replay em breve. As atualizações próximas, tá certo? Então, assim, às vezes você está jogando, morre para um cara e você acha, nossa, cara, que morte estranha. Eu nem coloquei a cara direita aqui. Daí você vai ver, o cara já estava te mirando com a mira assim, ó. Aí quando entrou aqui, ele te pegou, tá ligado? Ó, às vezes o cara está aqui, ó. O cara segue a mira aqui, ó. Aí tu para aqui para recarregar, ele para. Aí quando ele está aqui, ó, e abre a porta, pum, ele te pega. Então ele já está te vendo pela parede. Então o cara está de hack, ligado? E isso você consegue visualizar no modo replay se você ter lá o adversário. Aí depois você pode ir lá e reportar essa pequena criatura que está usando hack, né? E para mim, que é uma parada que é bem interessante, que dá para produzir vários vídeos diferentes, né? Sair da padronização de vídeos do PUBG, que é cair, pegar arma e porrada, é criar histórias, mano. Fazer uma cinema, né? Que a gente chama, né? Que é como se fosse um curta-metragem com imagens diferentes, né? Que no modo replay é possível fazer. Isso é muito legal, isso é muito interessante. Então assim, isso vai vir só para agregar. É uma parada que eu estou esperando há muito tempo. Sempre pesquisei, nunca achei nada relacionado a isso. E agora eu consigo saber, né? De uma informação não oficial, vale muito a pena ser dito isso, tá? E lembrado a vocês. E possivelmente mais para frente, nas próximas atualizações, né? Eles botam muito em breve, alguma coisa assim, em breve. Vou estar colocando aqui as respostas, né? Para vocês. E vou estar colocando também o Instagram, né? É o Instagram que é muito legal. Eles fizeram, a primeira vez que eles fizeram isso, esse negócio de respostas, de perguntas e respostas aí. E eu fiquei só de olho, né? E coletando as mais importantes para estar passando para vocês. Certo, molecada? Então, o vídeo é esse, né? Coloca nos comentários se você gosta e curte esse modo replay. Como que você usaria isso? Coloca nos comentários aí também. Eu estou viajando muito fora da safe. Sai para cá. Loco, cachorro. Não vem assim correndo não para cima de mim, que aí eu tiro uma nota aqui, porra. Quase se cagou, filho. Mas é isso aí, molecada. Assiste esse vídeo. Pensa direitinho. Como que você pode estar usando esse modo replay, né? para o seu jogo, para o seu estilo, com os seus amigos, né? Conheça o nosso Discord. Link na descrição. Conheça a nossa página do Facebook. Vou estar fazendo lives em breve pelo Facebook. Tá certo? Então, é de muita importância que você me siga lá. Porque eu vou fazer algumas lives aqui. Porém, o objetivo das lives aqui é chamar vocês para me seguir lá no Facebook. Certo? Então, não perde tempo. Tem que ir na descrição também. Certo? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Ah! Lembrando, ative o sino para estar sempre recebendo os vídeos. Senão o YouTube não manda o vídeo para vocês. Tá? Se por um acaso você ativar o sino ativar as notificações e não receber vídeo venha aqui no canal todos os dias ao meio-dia. Porque todos os dias ao meio-dia existe um videozinho aqui The Pub Delight para vocês. Beleza, molecada? Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fiquem bem. Até uma próxima. Até amanhã, meio-dia. Valeu. Falou. Até mais. Fui! 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 Fui!